Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Simbora, molecada, são jogadores da hora de participar dessa partida ranqueada. Grupo Full, Veteran, Rayum, Mafioso, Blood e vamos com Coelhinho, Lunar, Nadia, Godesia, descer a desgraça de com força, papai. Aí, qualidade, irmão. Vamos, Jeff, vou ajudar você aqui, a parte. Simbora, que o Coelhinho vai descer a desgrama, viu? Vou dar um lixo aí também, papai. Você diz, olha aí, quebrado, ó, tá safe aqui, ó. Por que você pegou o Greco? Não tem lixo. O Greco tava por aqui, ia dando visão. Aí, Greco, quer roubar meu farm, Greco? Olha, só pra me deixar lento aqui no farm, velho. Limitada. Bate nesse treco aí, rapaz. Ele vai puxar de novo, aí vai puxar de novo. Ele tem que viajar, velho. O Greco me atrapalhou no farm aqui. Ah, pior é eles que perderam o Blue. Ah, perderam o Blue? Então tá nice. Prevesso. Se o Greco puxar, eu puxo também. É, ó. A Tossi aí tá braba, viu? Já falei que ela... Que ela assola a M&M. É, meu. Mas esse Greco aqui... Alguém mata esse Greco, pelo amor de Deus. Greco enjoado do Fio da Gota, velho. Ele pega, puxa o Minion pra resultar, tá ligado? Vai tomar de propósito. Vai tomar puxado. Certeza. Eu já sabia que continuei ali ainda, contando eu puxar ainda. Vai dar aquela termosia. Poxa, quer ver? Isso aqui tá morto, hein? Ô, louco! Sem dano, velho. Inicia aqui, inicia aqui, porque não vem não. Vem alguém aqui também comigo, pra atancar. Coelhinho não é muito foda pra atacar, não, inicialmente. Agora é o barril. Ó, vem aqui. Ó, bate, bate, bate no meu irmão. Tira, na hora com... Ah, na hora com ele esmaitar, velho. Era pra ter entrado na frente, velho. Eu juro que eu apertei, velho. Quando eu ia descer o dedo, o cara usou o puxão, velho. Eu vacilei também. Era pra ter deixado ele me puxar, velho. Eu tava na reta do puxão. Não, e o pior que eu nem esperava, tá ligado? Eu tava super tranquilo com o smite, velho. Tipo, eu não vi ele, velho. Quando eu fui ver... Como tá voando vocês aí pro seu lado, pô. Quando eu fui ver, meu amigo, aí agora foi zoada. Aí enfraqueceu, aí enfraqueceu todo. Faltou sim, mas com esse grátis. Ele já atrapalhou o farm. Agora roubou o drago ali, meu irmão. Aí, meu amigo, hein. Tá live? Tamo sim, grátis. Se roubou bonitamente, eu tô puto. Eu vou te descer a desgraça, velho. Tá foda lá. Roubado aqui. Tá curta. Gasto muito a mano, velho. É louco, que será que é aqui? Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, mais. Eita. É o mid-meu. O Thiago nem viu. Eu vi, pô. Pode formar, pode formar. Vamos pegar essa jungle dele. Te deu um soco agora, hein, mid. Opa, essa lança aí foi de propósito, porque ele tava lá no tomato, viu? Não, ele tava no tomato, foi de propósito. Subiu dois aí, ó. Olha aqui de novo. Cuidado com as costas aí, ó. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Se estão lutando aí, em qualquer momento pode dar merda. Já deu, pai. Não, deu bom, deu bom. Olha o Mime ali, ó. É o Mime aí. Triplo, Q. O Coringa fugiu aqui, só Deus sabe como, viu? Vai, vai. Isso aí. Fala aí, fala aí. O Wave chegou na torre? Chegou, né? Não. Matou, Blood? Não, correu. Pode sair, sai. Ele tá morrendo. Ele vai dar e vai lá. Cai agora, cai agora. Ele vai me dar de novo, cá ver, não. Ah, não, ele tá correndo. Olha o Blood. Peraí, os caras estão tudo lá embaixo. Impressão, minha. Não, não, não. Se tiver, mais uma torre, hein. Não instala ideia. Pode levar, pode levar. Tem uma Linha Maravilha aqui e ela vai ser derretida. Cuidado aí. Será que não é farida? Dá não. Ah. Meu amigo. Deu bom demais, pai. Deu muito bom. Pode ir. Deu muito bom. É frato pelos anos fritando todo mundo, Guilherme. Sim. Vem, 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 pô. Tá louco? Eu tô sem mana. Agora recupera um pouco. Aguenta aí, eu vou só rotacionar e a gente já pega esse Dragon aí. Não tá aqui, tá aqui. Tô fora, tô fora. Duas, duas em sequência, nice, papai. Tô papel ainda. Vou formar o bote lá. Fica no vídeo. Beleza. Vigiu o barão aí. Ô, vigiu o dragão. Que barão. Sobe, viu, Matheus? Opa. Nossa, quase que eu morro. Corre, corre, galera. Eita, não, não. Fui, não. Morreu. Boa, deu boa, deu boa. Ainda faltou nem aqui. Caiu, minha filha, barulho. Quase, peguei a torce do Thiago. Então é três. Eu não entendi. O Coringa tava aqui e vazou, velho. Ele é maluco. Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui, ó. Tô com você, tô com você. Também. Você viu, né? Pega o Blue. Ai, meu Deus. O que é isso? Pegou todo mundo agora. É Drago, é Drago, é Drago, é Drago. A figura tem que ser muito rápida. Sabe que o Azenka foi nerfado, né? Não estava mais forte. Não, de novo não, de novo não, Grak. Ih, não. Foi dessa vez, não. Nossa, perfei o curado e não saiu, velho. Olé. Olé, Zani. Ah, não, 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 não. Nossa, gente, ninguém acertou nada, não, né? Não, mesmo. Ficando pra ele ter Matrix ali. Rapaz, aí eu capisco um pouco dele, viu? Eu corri, já tô morrendo. Vou salvar a marca também no sorvete, tá? Tomou. Me salva, gente. Hoje se vire, pai. Fica cada um com si, pai. Quase que eu ia puxar o Zani pra cima do mafioso. Mas realmente, a Azenka tá... É muito fraco. Não aguenta mais não. Já era... Era um mago bom antigamente. Não adianta assistir com esse mago, que não vira nada. Olha o Zani de novo, vai. Eu já corri, o Zani está meio cirmado comigo, porque eu dei um olé nele bonitamente ali. Se correr, deixou eu, velho. Quem quiser se vira pra correr. O cara é tão brabo, Doi. Tão brabo, o coelhinho. Tá descontando a raiva na galera. O coelhinho tá ousado. Vai me puxar, irmão? Vai me puxar ou não vai? Pior que o coelhinho tá ficando forte. Vai dar barril pro lado deles, viu? Demônio. Estou testando aqui uma B.O.D.Zi. Apenas. Valtos em cara. Caiu o coelhinho na pasta, eu leio pasta nos olhos. Olha a cal, olha a cal. Olha a cal, olha a cal. A cal vai descer a desgraça, papai. Que que é o cal de bola? Tô ligado, Zani. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem lá. Alguém ganca lá. Tá caí maluco mesmo. Tá caí maluco mesmo. Olha a cal que ele tá fazendo. É a Miller. É... Essa foi forte. Pior que ele falou, olha a cal, não rolou nem cá, rapaz. Olha a cal. Olha a cal, eu achei qual foi a cal mesmo que eu não escutei. Olha... Tô enxergando aí. Vai a cal. Entra aí. Vai al, vai. Vai dar ruim aí? Vai mesmo. Ele vai puxar uma no escuro aí agora. Assim? E aí? Alguém foi lá, hein? Fala aí. Que merda? Acessa. o sistema infinito aí eu posso dizer viu o coelhinho tá barril dobrado pai o coelhinho tá barril e o xmm aqui Disney o Coringa tá moço e aí eu tancar para você mas eu tô meio absurdo aqui viu robótica aí força aí força esses dois três ah dá para derrubar aqui também blu é o dano do graça e aí essa compra exótica aqui deu bom e bota agora pega o drago no ar e aí blu lagou que que ele fez lagou aí lagou aqui e pega o drago dá vem e agora fica os caras querem só briga meu fã pega drago tá brigando e aí eu vim pelo outro lado ele pôr na de água dele falou para vocês aí o amor tem é que vai falar graf vai falar aí mesmo ainda só que não e agora quem vai pegar drago é oi e nós queremos a torre da mídia e não vão pegar não é claro que não e aí eu tô aqui pai deixa eles virem dai vai irmão peguei hein se for voo viu peguei viu e pegou fui eu aqui os anos vindo aí olha os anos olha os anos nossa olha o ocolista eu vou matar e foi um chute tá ligado eu pensei que ele ia para o mato para tentar morrer na torre vai vai o meio vai o meio só e não vou dragão não velho eu vou e aí 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 o que é que tá esse coelhinho 10 barra zero que é isso coelhinho jogou muito como é que é o vlade distribuindo ovos coelhinho é barril dobrado pai nem é nem é passo que o coelhinho já tá descendo os ovos nos caras tá aí molecada mais uma estrelinha só mais uma vitória chegou aí no platina 2 tá bem complicado de subir porque no platina a grande maioria ainda é os mestres tá ligado então não tem noob ainda no platina 3 por diante não acho que no platina 5 tem a molecada aí que tava no diamante pra baixo talvez ali diamante 5 mas aqui platina 3 e diante tá um pouquinho mais complicado mas a gente se vira né porque tem um coelhinho descendo a desgraça de com força deixa eu mostrar a build aqui do coelhinho pra galera a build jungle dele tá aí molecada essa foi a build utilizada nesse jogo pra os links acabei não precisando utilizar aqui o arco da chacina que foi meu penúltimo item feito porque já era GG não teve nem necessidade cara não teve nem necessidade porque ele já tava muito fedado muito roubado é farmei muito farmei o mundo cara olha meu farm cara em relação a todo mundo não só da equipe adversária como minha equipe eu farmei a jungle de todo mundo cara eu fazia a volta na jungle eu ainda limpava todas as lanes de GG boa vitória vamos olhar a estatística maior taxa de participação também bom jogo papai e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma